O que é que é meus putos do Asso? Bem, vamos lá para mais um Road Talk! Bem, este tema já estava abandonado há bastante tempo, mas decidi voltar, que é um tema, pá, eu sempre gostei de fazer, pá, e na altura, pois, como fiquei a trabalhar em casa, não tinha muito sentido fazer Road Talk em casa, então, acabei de parar de fazer este tema. Agora, como já tenho estes meus caminhos para lá, para cá, resolvi voltar a fazer este tema. Coloquei uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e a malta pôs lá bastantes perguntas para eu fazer neste tema, para eu responder neste tema, bastante interessantes. E uma delas foi esta aqui, para eu dar a opinião sobre este tema. Há envisas que matam isto. Há envisas que é possível matarem isto. E o desenho da turma. Olha, como eu sei até que ponto, a envisa, o meu mecânico, do Couto, não sei até que ponto, não consegui acompanhá-lo. Portanto, só o que é possível. A sensação que há essa equipagem lá está, eu não queria que por isto apareceu lá na cabeça com o Leivisa, não é? Há envisas que matam o... Antes que comecem às pedradas, não é nada contra o rapaz, eu até gosto bastante do rapaz. Mas há o speed drive, meu amigo, pá. A Ibiza, para já começamos já de mal, já está tudo errado. A Ibiza, pá, eu sei, eu sei que vocês aí em cima dizem, a carrinha Ibiza, estou só a brincar com vocês, ok. Mas já está errado. É, o Ibiza, mas tudo bem. Agora, ou o Honda Turbo, o Valda Mãe do Honda Turbo, e eu também já tive ondas Turbo e com muitos cavais. Agora, meu amigo, a Ibiza mata o Lamborghini do Numeiro. Em quê? A travar? Não trava. A curvar? Não curva. A arrancar? Tenho as minhas dúvidas, sem a velocidade, jamais. Portanto, mata em quê? Eu percebo o que tu estás a querer dizer, eu percebo o que é que o António está a querer dizer. Mata naquela cena, ó pá, vamos vir ali numa segunda, ali segunda e terceira, quarta, um bocadinho de milha e coisa. Se calhar vai ali ao lado, ou um bocadinho à frente, um bocadinho atrás. Pá, isso é matar? Não, não é matar. E depois estamos aqui a comparar o quê? Estamos aqui a comparar um Ibiza com um Lamborghini, que é o super sumo da tecnologia, de meter a potência no chão, de curvar, de travar, de tudo. Estamos a comparar, pá, não me levem a mal, eu gosto dos Ibizas, eu gosto dos Ondas Turbo, e já tive, e tenho, e gosto de tudo. Mas estamos a comparar, termou-se com marisco. Não tem nada a ver, estão percebendo? Não tem nada a ver. Ok, um Onda Turbo com padrada, é carro para lixar isto. É pá, se calhar a saída numa segunda, numa terceira, à quarta, é capaz, é capaz. Os carros são leves, ficam todos descascados, com muitos cavalos. Pá, não é preciso fazer muitas contas, então se a gente tem um Onda Turbo com 700 kg e 800 cv, e o Lamborghini com 600 cv e 1000 e tal kg, não estou agora a falar em nada concreto. Pá, ok, o peso e a potência. Nós estamos a falar de uma caliqueira e de uma super sumo da tecnologia. Eu prefiro sempre perder no Lamborghini do que ganhar num Civic 300 vezes, ok? Estamos a perceber isto ou... Não, pá, esta é a minha ideia. E depois, há uma coisa aqui no António e noutros youtubers assim de carros que eu noto, que é... A malta nasceu numa geração da marcha atrás primeira, da marcha atrás segunda. Não nasceu na geração dos picas. De um pica a sério, entrar numa ponte, carvalho numa segunda, fazer 17 km a fundo e tirar a pé. É outra era, é outra conversa, são outros picas. Os picas agora da malta a ir para um sítio, marcha atrás segunda, rrrrr, fúbito. Pá, está tudo bem, é curtir, a malta vai-se divertir, vai gastar pneu, vai gastar borracha, vai dar tiros. É fixe, eu vou muitas vezes e curto altamente, ok. Mas isso não são picas, isso não são puxos. Puxos é um gajo que carvar uma primeira ou uma segunda. Eu, para mim, sou sempre a primeira que a gente na escola aprende a contar no ano. Então é a primeira. O primeirão é sempre um primeirão. A segunda, pá, se quando eu quero dar-lhe uma patada de memoriaja, vai ser uma primeira. Ok, pronto, está tudo certo. Mas, imaginamos que esse... E depois ele diz aqui, Ah pá, mas o número nunca vai puxar no Ibiza, porque não vai estar a coisa de levar tal, tal, no Ibiza. Mas, ok, para já, eu se tivesse um carro daqueles também, Ah foda-se, eu vou puxar com o Ibiza. Ok, nada contra o Ibiza, eu gosto. Volto a repetir, não me caiu em cima, eu gosto. Mas, ah pá, se me disseste assim, Ah pá, eu tenho um Lamborghini SVJ, vamos puxar com o M3 carregadão. Fixe, mano. Puxar com uma grande RS6. Fixe, mano. Puxar com uma grande RS4. Fixe. Puxar com uma grande Ferrari. Pacante. Fazer uma velocidade bem ali para as lesírias. Três carros a 30 e tal hora, altamente. Ah pá, vamos ali fazer uma lesíria. Com o quê? Está com o meu Ibiza. Não, mano. Não, mano. O homem tem um carro de mais de meio milhão para puxar com o Ibiza. Não, claro que não. Não é por perder. Não está aqui em questão de perder. Ele está-se a cagar se vai perder com o Ibiza, mano. Aquele cá, ele vende um pneu daquele carro com uma jante que compra três Ibizas. Ok. Não estamos aqui também a falar do valor do carro. Mas o número de puxar com o Ibiza era só um bocado ao parvo. Ao patético. Digo eu. Mas sim, se poderia puxar aqui uma segunda e uma terceira e efetivamente levar na cabeça. Era possível. Naqueles segundos propícios ao Ibiza. Propícios ao onda turbo. Numa ponte, numa velocidade, num circuito, numa travagem. Aquilo não faz nada contra o Lamborghini. Zero. Faz zero. E uma das pessoas que me sugeriu este tema foi o nosso amigo Hugo, do H-Style. Aliás, ele mandou-me logo. Foi um dos primeiros a comentar o meu post para eu falar disto. Mais gente me disse. Mas o H-Style, o Hugo, disse-me logo. É pá, fala lá daquele comentário que o António disse do Ibiza mata a Lamborghini. E eu até lhe respondi logo em privado. É pá, tu queres ver sangue. Deixa eu só apagar aqui a Portaos. Que isto é Portugal, é Dona Balheiro e vocês sabem. E ele disse. É pá, não, mas é um tema curioso. E é sim senhor, é um tema curioso. E pá, eu não tenho nada contra o António. Não, António. Está tudo bem, mano. Não estou. Há aqui crítica nenhuma. Eu até gosto do rapaz. Pá, é mesmo só. A minha opinião. Este é um tema para falar da minha opinião. E o que é que eu acho deste tema. Então, esta é a minha opinião. Não, não faz sentido. Não faz sentido o que o António disse. Sem ser, sem ser, puxar aquela segundazinha e terceira. Voltando àquela conversa de a malta não saber o que é que é os piques, concretamente os piques. Por exemplo, o António vem de uma geração, eu não sei bem a idade dele. Mas ele é de uma geração muito mais nova que a minha. E pá, eu não quero estar a dizer baboseiras. Mas eu acho que o António nunca teve nos piques, propriamente piques. O António é muito daquela reunir aquela malta, por exemplo, naquela pista onde ele agora fez o evento. É marcha atrás, onde é aquele arranquezinho e tal. O António não viveu aquela cena dos piques. Ele inseriu-se neste mundo dos vídeos dos carros. Porque é um mundo que ele gosta, é um mundo que é uma alavanca boa para os negócios dele. É um mundo que dá algum dinheiro, a gente consegue fazer algum dinheiro gravando aquilo que gosta e fazendo aquilo que gosta. Mas, não queria dizer, eu vejo bem isto meio forçado, mas não foi uma coisa natural. Por exemplo, como eu acho que me aconteceu a mim. Eu fazer o que faço hoje, eu sempre fiz. Andar no meio dos carros, fazer os piques, ir às provas de arranques. Agora não tenho ido muito, não tenho carro para isso. Ir aos track days. Foi uma coisa que eu sempre fiz. A única coisa que eu comecei a fazer foi a gravar. E o track days já fazia e comecei a filmar. Eu andar nos carros da malta a curtir e a puxar já fazia e só comecei a filmar. E muita malta até vinha a ter comigo, como sabia que eu sempre tinha carros fortes. Pai, eu ando lá no meio, vou ver se curtes e tal. Dar a minha opinião, eu já fazia e só comecei a filmar. Foi um processo tipo natural. Muitos, não estou a falar agora do António concretamente, mas muitos destes youtubers de carros viram estes canais assim mais velhos e viram tipo uma oportunidade bacana deles também fazerem e curtirem a cena, que já gostavam. Mas o meu e de alguns outros canais começámos, foi uma coisa linear. E até chegarmos, efetivamente a gravar os carros para trás, já um historial de muita vida. em carros, muitos tardes, muitas provas, muitos picas. E isso também influencia muitas opiniões. Por exemplo, o Allspeed Drive, o António, se já tivesse feito uma vasca fundo num carro bacano e o Ibiza ao lado, ele nunca ia dizer que... Ai, não sei se não mata. Não, não mata, não mata. Assim que aquela merda começar a fazer, dois pintores e meio para cima, começa a andar para a frente com uma pressa que se esquecíssima. O máximo que o Ibiza ou o Onda Turbo conseguia fazer era... Acabou. E o Homem Orgui, mesmo assim. Pronto. E depois ia ao Ibiza assim, como eu estou a ir aqui, aqui o Onda Turbo, o resto da ponta... Porque se for em muito tempo a ponta, aquilo morre. E o número passava ao contrário. E o Ibiza continuava. Mais um pulso, arrefecia. O número dava a volta e passava para trás. Quantas vezes quisesse, mano. Porque aquilo foi feito para aquilo. Estás a perceber? Aquilo foi feito para aquilo. Mas vai, malta, deixem nos comentários um tema que quero que eu aborde num próximo Road Talk. E eu vou fazer mais temas destes, até lançar mais durante a semana. Que acho que é um tema fixe. Dar aqui a minha opinião sobre temas. Não faltando ao respeito a ninguém. Brincando com algumas situações. Que é esse o tema. E a gente está aqui para se divertir. E depois nos tratarmos bem uns aos outros. E respondermos a questões, pá, interessantes e correiras dos temas uns dos outros, ok? Seja de televisão, seja de YouTube, seja do que for. Bem, um grande abraço. Subscrevam, partilhem essas coisas todas. E um grande ganho!